Você me acusa de estar sempre errado Mas estou desconfiado Que não é só eu Só me procurar Quando quer desabafar Tá pensando que eu sou tolo Tá pensando o que é que há Tá pensando que eu sou beco Com saída pra encontrar Tá pensando que eu não ligo Porque não me vê chorar Você lembra aquele dia Que eu pedi pra ficar só Quase me acabei em prantos Quase morro e volto ao pó Você precisa Tomar mais cuidado Não dividir meu telhado Pensando em partir Eu não te quero Como coisa passageira Tem que ser Pra vida inteira É promessa que eu já fiz Tá pensando que dá vida Tô querendo ser feliz Tá pensando que eu não ligo Por que não me vê chorar Você lembra aquele dia Que eu pedi pra ficar só Quase me acabei em prantos Quase morro e volto ao pó Você precisa Tomar mais cuidado Não dividir meu telhado Tá pensando que eu não ligo Pensando em partir Pensando em partir Eu não te quero Como coisa passageira Tem que ser Pra vida inteira É promessa que eu já fiz Tá pensando que dá vida Tô querendo ser feliz Tô querendo ser feliz Tô querendo ser feliz Tô querendo ser feliz